O primeiro complexo de baterias interligada a um sistema de geração no Brasil acaba de ser instalado no arquipélago de Fernando de Noronha. As baterias estão interligadas à usina solar Tubarão. Os equipamentos terão um papel estratégico no sistema que abastece a ilha. Durante o período de alta geração, vão acumular a energia excedente dando suporte ao sistema no caso de instabilidade e trazendo benefícios também à noite, no horário de elevação no consumo. As baterias foram instaladas pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia Energética de Pernambuco, CELP, que é concessionária do grupo Neo Energia. Atualmente, a maior fonte de geração de energia da ilha é a termoelétrica, que utiliza cerca de 450 mil litros de diesel ao mês. Para minimizar os efeitos dessa matriz energética, a CELP construiu duas usinas solares na ilha, que juntas geram hoje 9% da energia consumida.